Sobre o corpo! Lama na mão! Lama na mão! Tchau, tchau, tchau! Homem de Isabel! É o Júlio! É o Júlio! Chegado no mundo Ele é o Júlio Ele é o Júlio Ele é o Júlio O Júlio Ele é o Júlio Ele é o Júlio Ele é o Júlio Ele é o Júlio Ei, vicinho! Salve o Fumo do Chão De Deus, Amém, para o mundo Vamos embora, o canal! Ele é o Júlio 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 Foi a lua do céu, foi a lua do céu, foda do Deus acertei Eu vou onde morreu, voto é a vila Foi numa construção da vila Foda-se, eu vou onde? É a lua do céu, é a lua de uma luta Foi na região a vila Foda-se, não entrou em cima Chegou, chegou Peguei o cheiro da vila Foi na Avenida, foi na partida Todas as que Deus acesçará Que a mancha se beija no arrelou da Rompada, 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 seu amor Todas as que Deus acesçará Que a gente tem que ser feliz Para a gente força Lei rei! Ô minha fã, ô minha fã! Ô minha fã! Coatinhada Todas as que Deus acesçará Todas as que Deus acesçará A cidade de Marcos Vamos lá, vamos lá! Isso aqui, Isabel! O que? Corazão da filha! É o assunto, Isabel! Agora, a boca na mão! Olha o chão! É o assunto, é o assunto, é o assunto! É o assunto! É o assunto! É o assunto! Agora, a boca na salva! Sim! É o assunto, é o seu rei, É o meu rei, é o meu! Música E o bairro que nos ouve a cor A lua no céu é a pena de voada E a vida linda Na minha fila chegou Você já foi A velha revia o chão da batida Ouça a luz do poder de nós E o anjo é que vem de zoar O bumbado não foi A gente não está assim feliz Parabéns em volta ao terrorismo O bumbado não é que vem a provisória de paz Com a minha flor Quero fazer mais arrasos Bacalo no mesmo compasso No campo de trânsito E o bumbado não foi A lua no céu é a pena de voada No campo de cabeça na avenida Eu faço um pedido em oração O que não passei no meu coração O que não passei no meu coração Que eu faço um pedido em oração O que não passei no teu caso Quando o ângel tem que ver a polha defensa Eu vou, eu vou O que vem da risa atrás e somra um coração Eu vou, eu vou O povo diz que ela tem que chamar Chega no fogo, não vou rezar Eu é o quê? Eu é o quê? Vamos se deixar a papo cheia Na política, e até Tirar banho, não é deixar o que vai rolar Quando não tem erro, vai, vai, vai Não, 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 não Se solte a fila, me muda com o que eu sou, vai, vai Para eu subir, a lua no céu É a lua de roda, e da vida em seu pé E essa é a fila, me muda com o que eu sou, vai, vai Para eu subir, a lua no céu É a lua de roda, e da vida em seu pé A minha fila chegou Eu amo essa voz A minha fila, a lua no céu É a lua de roda, e da vida em seu pé O que eu sou É a lua de roda, e da vida em seu pé É a lua de roda, e da vida em seu pé É minha filha, o corpo de caras da velhina Eu faço um feliz coração, confio em você que não tem coração É minha filha, o corpo de caras da velhina Eu faço um feliz coração, confio em você que não tem coração Fica, o que é 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 a que é 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 A Bolívia, que me ame, se não sair, eu já deixo a mim falar Quando o mundo é melhor, mas tem que ir para o mundo E o, isso é a minha vida, vivo mais do que não sou, patrô E o, isso é o meu, o meu, o meu, é a mesma de rua E a minha vida, isso é a minha vida, vivo mais do que não sou, patrô E o, isso é o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, a mesma de rua E o, isso é a minha vida, vivo mais do que não são, patrô E o, isso é o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu.